Em paciência de Millionaire, a atenção foi dada a partida para o sexto para o Grande Prêmio Cruzeiro do Sul Partida boa, Dafguel toma a ponta, livra a cabeça e levantagem, Bengala avança Avança mais aberto o Chicão com tototocos de malocos Vai livrando um corpo inteiro, Bengala em segundo, Dafguel em terceiro, Chicão em quarto Na quinta colocação vai aparecendo o Lackdesarm Em sexto aberto vai aparecendo o Chicão em sétimo tan Oitavo Domane Seri, nono Land of Oz, em décimo Demo Master Em décimo primeiro aberto lá por fora vai avançando o Xingu Tander Na décima segunda colocação, Jeitoso Baia Em décimo terceiro Unbelievable, em décimo quarto Cosmopolitan Em décimo quinto eleito entraram pela reta oposta E tototocos de malocos é o ponteiro, dois copos de vantagem Bengala corre em segundo, um corpo inteiro, Dafguel em terceiro, três e quatro, Chicão em quarto Time corre em quinto, Lackdesarm em sexto, lá por fora o Xingu Tander corre em sétimo Land of Oz oitavo, Domane Seri, nono, Malívo em décimo Em décimo primeiro, Jeitoso Baia, em décimo segundo vai aparecendo o Domo Mazar Em décimo terceiro, Lohan Rintan, em décimo quarto Cosmopolitan Em décimo quinto eleito, em décimo sexto, Reality Bites Em décimo sétimo por dentro vai aparecendo a Energia Raiva Em décimo oitavo, Millionaire, pisar a seta dos mil e duzentos metros finais E tototocos de malocos é o ponteiro Tem três, quatro e cinco, Bengala em segundo Dois e três, Dafguel em terceiro, três e quatro, Chicão em quarto Time em quinto, na sexta colocação lá por fora vai avançando o Xingu Tander Em sétimo por dentro, Lackdesar, oitavo mais aberto, Land of Oz E nono vai aparecendo, Jeitoso Baia, em décimo Domane Seri Em décimo primeiro, Ambalívo, em décimo segundo, Reality Bites Em décimo terceiro, Lohan Rintanque Em décimo quarto, Demomars, em décimo quinto, Cosmopolitan Em décimo sexto, Eleita, em décimo sete, Energia Raiva Em décimo oitavo, Millionaire, com a mão se aproximando da curva de chegada Contorna a curva de chegada, entram pela reta final do Grande Prêmio Cruzeiro do Sul 2016, o Tototocos de malocos é o ponteiro Um corpinteiro de luz de vantagem com Dafguel de galope avançando por fora Já vai tomando a ponta, livrando o cabeça e pescoço de vantagem Avançou Lackdesar por fora, tomou a terceira, avança, tomou a segunda E Dafguel tomou a ponta e fugiu Dois e três, cobre de vantagem, Cabrofala, Jeitoso Baia, avança, tenta a segunda colocação Sobre Lackdesar e Dafguel, um fenômeno, corre muito Vai dividindo a raiva no Grande Prêmio Cruzeiro do Sul É uma máquina, corre demais Dafguel, cinco, seis e sete Lackdesar em segundo, cruza a faixa final Primeiro para Dafguel, segundo para Lackdesar Depois eleita